Quero dar uma boa noite a todas e a todos, aos que aqui estão presentes, aos alunos, aos diretores do CEP, aos professores, a todos que estão aqui. Pedir ao meu secretário que possa fazer a chamada regimental. Vereadores Aquiles Barreto. Presente. Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilão Ferreira, Guilherme Moreira, Jefferson Vidal, Letícia Jota, Luiz Geraldo, presidente Miguel Alencar, José Rodrigues Couto, Rafael Peçanha, Ricardo Martins, Rodolfo Aguiar, Silvio Davi, Wagner Simão, Vanderlei Bento, Vinícius Corrêa. Feita a chamada. Feita a chamada regimental e havendo coro suficiente, declaro aberta a sessão, pedindo ao meu secretário que possa fazer a leitura dos ofícios. Gabinete do vereador Oséias Rodrigues Couto. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através deste expediente informar e justificar a ausência do novo vereador Oséias Rodrigues Couto na sessão plenária do dia 19 de outubro, tendo em vista que o mesmo foi participar do primeiro seminário maranhense Pró-Emancipação, organizado pela Moproema, Movimento Pró-Emancipação do Maranhão, que irá ocorrer no dia 20 de outubro, em Coque Vitória, do Mearim, no Maranhão. Aproveito a oportunidade e reitero a vossa excelência, protesto de elevado estima e distinta à consideração, assessora Adriana Bezerra Campos. Feita a leitura dos ofícios, peço ainda para o meu secretário que possa fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 17ª sessão ordinária do município de Cabo Frio, segundo período, realizada no dia 10 de outubro de 2017. À 18 horas do dia 10 de outubro do ano de 2017, sob a presidência em exercício do vereador Luiz Geraldo e, com ocupação ad hoc da 1ª Secretaria e pela vereadora Alexandra Codesso, reuniu-se ordinariamente à Câmara Municipal de Cabo Frio. Além desse, responderam à chamada regimental os seguintes vereadores. Adeino Vaz, Edilão Ferreira, Guilherme Moreira, Jebson Vidal, Letícia Jota, Miguel Alencar, José Esculto, Rafael Peçanha, Ricardo Martins, Rodolfo Aguiar, Silvio Davi, Wagner Simão e Vinícius Corrêa. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, em nome de Deus. A 63ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura, 29º período, de 1 de outubro de 2017 a 31 de 12 de outubro de 2018, de 10 de outubro de 2017. A seguir, o senhor presidente, após o cumprimento do reitor regimental, solicitou ao senhor primeiro secretário a leitura do expediente que constou do seguinte. Em conformidade com o artigo 71, item 1 do Regimento Interno, leitura e apreciação da ata do dia 28 de nove de 2017, entrega do diploma de moção de aplausos, autor, vereadora Ediland Ferreira, otorgado do projeto União do Corte. Tribuna Livre, resolução 442, de 7 de novembro de 1995, a Associação dos Barraqueiros e Ambulantes de Cabo Frio, a BACAF, representante Edivaldo Santos Oliveira. Projeto de Lei 173, barra 17, vereadora Letícia Jota, cria o serviço de atendimento domiciliar na Secretaria Municipal de Saúde, destinado a atender pessoas com deficiência. Projeto de Lei Complementar 11, barra 17, vereador Miguel Lencar, introduz alterações na Lei Complementar 2, barra 2002, Código Tributário do Município de Cabo Frio, com a redação da Lei Complementar 3, de 2003. Projeto de Resolução 75, barra 17, vereadora Alexandra Codesso, concede o título de cidadão Cabo Friense, a senhora Edésio Martins Filho. Projeto de Resolução 76, barra 17, vereadora Alexandra Codesso, concede o título de cidadã Cabo Friense, a senhora Maria de Lourdes Teixeira Marcelos. Projeto de Resolução 87, barra 17, José Esculto, concede o título de cidadão Cabo Friense, ao senhor Homero Moreno da Hora. Projeto de Resolução 88, barra 17, José Esculto, confere o título de cidadão Cabo Friense, ao senhor Francisco Javier Silgueiro Gorriti. Projeto de Resolução 91, barra 17, vereador Ricardo Martins, confere o título de cidadão Cabo Friense, ao senhor Alex Alves de Mendonça. Projeto de Resolução 92, barra 17, vereador Ricardo Martins, confere o título de cidadão Cabo Friense, ao senhor Márcio da Conceição da Silva. Indicação 294, barra 17, vereador Vandelei Bento, solicita ao senhor prefeito a disponibilização de ferramenta para agendamento das consultas e exames médicos nos ESFs, Estratégia Saúde da Família. Indicação 296, barra 17, vereadora Letícia Jota, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção da rede de iluminação no bairro Guriri. Indicação 297, barra 17, Letícia Jota, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a manutenção da rede de iluminação no bairro Jardim Peró. Indicação 298, barra 17, José Esculto, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que interceda urgentemente, juntamente ao DR, para que proceda à implantação de radares eletrônicos em Tamoios. Indicação 305, barra 17, vereadora Deir Novaes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da rua 2 de fevereiro, bairro Samburá, Tamoios. Terminada a leitura do expediente, senhor presidente, fã criou tribuna ao representante do projeto de formação de barbeiros, senhor Muca, que discorreu sobre o trabalho desenvolvido pelo projeto que visava a inserção de jovens no mercado de trabalho e após fez também o uso da tribuna livre, o representante da ABACAF, senhor Edivaldo Santos, que discorreu sobre a importância de que fosse feito o recadastramento dos ambulantes de Cabo Frio, destacando a importância de que aquele trabalhador fosse valorizado. Após o senhor presidente franqueou a tribuna aos oradores inscritos, ocupou a tribuna como o primeiro orador inscrito, o vereador Edilã Ferreira, que inicialmente saudou a todos, e observou que fora camelô, bem como alguns vereadores, e sabia como era a realidade dos vendedores ambulantes. Assim solicitava aos nobres pares que voltassem os olhos para aquela classe. Conclamou aos nobres pares para que assim que o projeto entrasse para a votação, todos votassem favoravelmente ao mesmo no que encerrou sua fala. A seguir ocupou a tribuna o vereador Silvio Davi, que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que foram belas as palavras do pastor Edivaldo e que a associação ABACAF existia desde o ano de 88 e era uma das poucas que tinham títulos de utilidade pública e não era mais da escória comercial, mas uma associação que buscava o desenvolvimento do município e buscava dar dignidade ao empreendedor individual. Disse ainda que o código de posturas estava tramitando na casa para que fosse formatado e adequado à realidade de Cabo Frio, já que a última publicação fora feita em 1967. Observou em seguida que deveria haver investimentos no turismo e que a parceria público-privada seria muito benéfica para toda a população. Disse que era o fiscal dos bairros e estava junto aos ambulantes na luta por melhorias no que encerrou sua fala. A seguir ocupou a tribuna o vereador Rafael Pessanha, que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que fora publicado recentemente um comunicado da Secretaria Municipal de Educação, onde perceberam dois equívocos, um afirmando que todos os profissionais da educação foram pagos, o que não refletia a verdade, visto que boa parte dos profissionais da educação não foram pagos, bem como outras secretarias como a saúde, que também não havia sido paga. Disse que outro equívoco do mesmo comunicado era com relação a uma determinação quanto à legalidade da greve e reposição de aulas, onde havia afirmação de que as férias estariam comprometidas. afirmou que aquela imposição à categoria não dizia a respeito a um posicionamento juridicamente aceitável. Disse que receberam a notícia de que a escola municipal Rui Barbosa estava passando por um questionamento predial e que no dia seguinte estaria participando de audiência com o Ministério Público e estava certo de que ele, junto aos representantes daquela escola, enfrentaria e venceria mais aquela questão. Disse que estava sendo discutida a reformulação da lei que tratava da direção das escolas municipais e aquela era a oportunidade de mudar a história. Reiterou que a perpetuação no poder e apego ao cargo era algo que não satisfazia o espírito democrático e era de extrema importância que não fossem repetidos os erros do passado. Disse que desejava que quando aquela questão chegasse ao plenário da casa, os nobres pares pudessem votar para a manutenção da democracia e não para a perpetuação do poder nas mãos das mesmas pessoas. Após comentou sobre requerimentos de sua autoria ao Poder Executivo a serem colocados em pauta nas próximas sessões, um dispondo sobre a fixação do calendário anual de pagamento dos servidores e o pagamento no quinto dia útil que não estava sendo cumprido, outro quanto a lei que obrigava a prioridade de pagamento salarial aos pensionistas e aposentados que também não estava sendo cumprido. E ainda que faria cobrança ao Ministério Público para que fosse aberta a conta específica para a gestão dos gastos da educação. Afinal comentou sobre a agressão sofrida pelo professor Augusto César na escola Edith Castro dos Santos, amplamente divulgada em todas as mídias, sublinhando que fora companheiro daquele professor e que a notícia o chocara profundamente. Questionou em seguida para onde estava ainda o município de Capfri e onde pararia aquele abismo social que separava as classes, alunos e jovens e os seus futuros e os cidadãos dos seus direitos. Afirmou em seguida que manifestava seu repúdio ao ocorrido e apoio ao citado professor. Conclamou a todos para tomar opções a favor da educação e disse que tinha esperança de que dias melhores viessem, mas que era preciso pensar em políticas públicas voltadas para a educação, em menos meio-fio e coqueiros pintados e mais dinheiro no bolso do trabalhador no que encerrou sua fala. A seguir ocupou a tribuna o vereador Wagner Simão. Inicialmente procedeu às saudações de praxe. A seguir discorreu sobre um caso ocorrido recentemente quando fora procurado por uma família muito pobre que necessitava da internação de um ente querido com urgência em UTI. Disse que a unidade de saúde tinha o dever de prover aquela necessidade do paciente, mas que a família não obtivera êxito. Afirmou que procuraram advogado que orientara a entrar na justiça para que o paciente fosse atendido. Observou que a justiça fora rápida, no entanto o juiz precisava do prontuário médico e a falta do mesmo fora fundamental para o desfecho de uma situação de emergência onde inclusive o paciente vier a falecer. Disse que em virtude daquele fato criaram um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de a unidade médica disponibilizar o prontuário médico ao paciente no município de Cabo Freio a qualquer momento em que o precisasse acessar, o que inclusive já era preceito legal federal. Disse que aquele caso levaram a tomar conhecimento de que havia 44 leitos de UTI disponibilizados pelo SUS e vagas em diversas instituições como Santa Isabel, Santa Helena, mas que quando alguém necessitava de uma vaga passava por um verdadeiro desespero. Disse que apenas as vagas do Hospital São José Operário ajudavam os médicos a salvar vidas. Continuando, frisou que a partir daquela data estaria empenhado para esclarecer o motivo pelo qual a população não era atendida nem no Hospital São Isabel nem na Clínica Santa Helena. Agradeceu a atenção de todos no que encerrou sua fala. Não havendo mais oradores inscritos para uso da tribuna, o senhor presidente conduziu os trabalhos para a ordem do dia. Nesta etapa foram aprovados para ser favorável da comissão de redação final nas seguintes matérias. Emenda substitutiva 1, barra 17. Emenda aditiva 10, barra 17. Projeto de lei 44, barra 16. Projeto de lei 39, 62, 68, 81, 86, 87, 96, 100, barra 17, 101, barra 17. E projeto de resolução 52, barra 17. Foi aprovado para ser favorável da comissão de concessão de justiça ao projeto de lei 190, barra 17, mensagem 17, barra 17, sendo a seguir encaminhado para a comissão de políticas públicas. Foram encaminhados para a comissão de concessão de justiça os seguintes projetos. Projeto de lei 173, barra 17. Projeto de lei complementar 11, barra 17. Projeto de resolução 75, 76, 87, 88, 91 e 92, barra 17. Foram aprovadas as seguintes indicações. Indicação 296, 297, 298 e 305, barra 17. Foi retirada pela ausência do autor a indicação 294, barra 17. Terminada a ordem do dia e não havendo mais oradores para o uso da tribuna, em explicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus. E, para constar, mandou que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, submetida à apreciação plenária, aprovada, será assinada para que produza seus efeitos legais. Lida a ata, senhor presidente. Feita a leitura da ata, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os favoráveis para o ministro como estão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário, primeiro que beba uma água, né, secretário? Depois, possa fazer a leitura do expediente do dia. 65ª sessão ordinária da 15ª Lei de Legislatura. Expediente, em conformidade com o artigo 71, item 1 do Regimento Interno, leitura e apreciação da ata. Tribuna Livre, resolução 442-7995, memorando 23, barra 17, vereador Wanderlei Rodrigues Bento Neto, Centro Evangelístico Internacional Seide Cabo Fri, representante, pastor Fabrício Valadares. Projeto de Lei 223, barra 17, prefeito Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 64, barra 17, mensagem 23, barra 17, dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do Regime Próprio, Previdência Social do Município de Cabo Frio. Veto 16, barra 17, Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 57, barra 17, dispõe sobre o veto total ao projeto de Lei 37, barra 16, de autoria do vereador Vinícius Corrêa. Veto 17, barra 17, Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 58, barra 17, dispõe sobre o veto total ao projeto de Lei 32, barra 17, de autoria do vereador Rafael Peçanha. Veto 18, barra 17, Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 59, barra 17, dispõe sobre o veto total ao PL 34, barra 17, de autoria do vereador Aquiles Barreto. Veto 19, barra 17, Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI CM, número 60, barra 17, dispõe sobre o veto total ao PL 38, barra 17, de autoria do vereador Rafael Peçanha. Veto 20, barra 17, Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 61, barra 17, dispõe sobre o veto total ao PL 49, barra 17, de autoria do vereador Vanderlei Bento. Veto 21, barra 17, vereador Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPRI 62, barra 17, dispõe sobre o veto total ao PLC, número 001, barra 17, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto. Projeto de Lei 206, barra 17, Vanderlei Rodrigues Bento Neto, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a empresa particular de construção civil para a construção do cemitério vertical. Projeto de Lei 215, barra 17, vereador Vanderlei Bento, institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência, no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de Resolução 82, barra 17, vereador Rafael Peçanha, confere o título de cidadão cabo-friense, a senhora Kátia Cristine Lobo, Isaí e Gurgel. Projeto de Resolução 83, barra 17, vereador Rafael Peçanha de Moura, confere o título de cidadão cabo-friense, ao senhor Fernando de Oliveira Pinto. Projeto de Resolução 94, barra 17, Jefferson Vidal, confere o título de cidadão cabo-friense, ao senhor Reginaldo Evangelista da Silva. Projeto de Resolução 95, barra 17, Jefferson Vidal, confere o título de cidadão cabo-friense, ao senhor Antônio Carlos da Silva Filho. Requerimento 139, barra 17, Rafael Peçanha de Moura, Requer outorga de moção de aplausos, ao senhor Fabiano Ramiro de Magalhães. Requerimento 148, barra 17, Miguel Fornaciari Alencar. Requer outorga de moção de aplausos, à Escola Municipal Professor Edilson Duarte. Dificação 270, barra 17, vereador Jefferson Vidal Pinheiro. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito, a criação de projetos sociais na praça do bairro Maria Joaquina. Em indicação 301, barra 17, vereadora Letícia Jota. Solicito ao excelentíssimo prefeito, uma intensificação da coleta de lixo, no bairro Vila do Sol. Indicação 304, barra 17, Alexandre dos Santos Codesso. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a realização do pré-natal, no atendimento ambulatorial do Hospital Municipal, Time Cardoso dos Santos. Indicação 307, barra 17, vereadora Letícia Jota. Solicito ao excelentíssimo prefeito, a manutenção e conserto do semáforo, em frente ao polio esportivo em Tamoios. Ordem no dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 43, barra 13, Taylor Jr., torna obrigatória a divulgação mensal da relação dos 30 maiores fornecedores e prestadores de serviços, em geral, da Prefeitura Municipal de Cabo Freio. Projeto de lei 191, barra 13, vereador Taylor Jr., dispõe sobre a instituição do passe livre para estudantes da rede pública do município de Cabo Freio. Projeto de lei complementar 5, barra 17, vereador Rafael Peçanha, altera a lei complementar número 12, de 27 de junho de 2012, e da Outras Providências. Lida a pauta, seu presidente. Feita a leitura da pauta, convido para a Tribuna Livre da Resolução 442, o Memorando 23 do vereador Wanderlei Rodrigues Bento, representando o Centro Evangelístico Internacional, o SEI de Cabo Freio, representante, pastor Fabrício Valadares, para que possa fazer a utilização da Tribuna Livre. Fabrício, seu tempo na tribuna será de 10 minutos, e o tema foi levantado pelo vereador Wanderlei Bento, na questão do setembro amarelo, para a conscientização e prevenção do suicídio. Por falta, e por outros agendamentos que já existiam para a utilização da Tribuna Livre, nós marcamos na primeira vaga que existia aqui na Câmara Municipal. Por isso, não foi em setembro, mas peço que o tema seja o mesmo tema que foi colocado aqui em nosso gabinete. Então, quero agradecer a presença, pastor Fabrício, agradecer a você, ao Douglas, viu o Wanderson também aí, quero dar uma boa noite aos amigos que te acompanharam, e dizer que a tribuna é sua por 10 minutos. Ok. Obrigado, presidente da Câmara, demais componentes da mesa, e todos os edis presentes, por que não dizer muitos conhecidos, se não todos conhecidos, já toda a plenária nessa noite. eu venho aqui representar uma comunidade. Essa comunidade, ela, não legislando em causa própria, mas trabalhando com a verdade. É uma comunidade que está plantada na cidade de Cabo Frio, e preocupada, e atuante, com as demandas da cidade. Para ficar claro, para todos vocês entenderem aonde eu quero chegar, há mais ou menos uns oito anos atrás, a cidade de Cabo Frio estava entre as cinco cidades mais violentas do Brasil. O tráfico de drogas virou uma realidade, drogadição virou uma realidade. Nós poderíamos, como uma comunidade cristã nessa cidade, dobrar nossos joelhos, porque é um costume das igrejas da cidade, e orar, e pedir a Deus que, abençoassem a nossa cidade. Achamos que isso era pouco, não suficiente. Então, fomos à atuação das ruas. Implantamos um projeto chamado Bom Samaritano nessa cidade, para colaborar com a recuperação de Adixos, um projeto chamado Bom Samaritano. Nós descobrimos também que o bairro Manuel Correia, que fica próximo à nossa comunidade, estava sempre citado nas jornais e revistas como um dos bairros mais violentos da nossa cidade. poderíamos também cruzar os braços, ou apenas dobrar os nossos joelhos e ficar orando como uma comunidade cristã que nós somos. Mas não nos sujeitamos a apenas isso. Entramos no bairro Manuel Correia, e implantamos um projeto social lá dentro, onde nós temos hoje mais de 100 crianças adotadas dentro desse bairro. Atacamos o problema. Eu não sei se os senhores sabem disso. Se não sabem, fiquem sabendo. Suicídio e depressão, são duas palavras interligadas, diretamente ligadas uma a outra, uma leva a outra. É uma realidade fatal na nossa cidade. E há mais ou menos sete anos atrás, nós, a comunidade, implantamos na cidade de Cabo Frio um projeto chamado Todos Contra o Suicídio. Colocamos um telefone. E, para surpresa de todos, eu não sei se eu vou alarmar alguém que eu vou falar, pelo incrível que pareça, mais de 90% dos casos de suicídios na nossa cidade estão da classe média alta para cima. Pelo incrível que pareça, uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, O país que tem o número zero de suicídio é o Haiti, que é o país mais pobre do mundo. E o número maior de suicídios está entre os países mais ricos do mundo. Eu não sei se o Haiti, ele não se organizou a ponto de não conseguir realizar uma pesquisa, ou realmente o pobre, o miserável, ele consegue encontrar uma forma de reagir que o rico não consegue. Então, nós, como comunidade cristã na cidade, nós também não cruzamos os nossos braços. A cidade de Cabo Frio foi dominada por uma crise. Uma crise em todos os aspectos. Há 14 anos atrás, é porque eu estou aqui como um cidadão comum, representante de uma comunidade, eu represento mais de mil pessoas, eu tenho três sonhos na minha vida, senhor presidente, em exercício. Os meus três sonhos, já há 14 anos atrás, eu sonhava em um projeto que matasse fome de pessoas, gente que tivesse fome pudesse comer, um projeto que tirasse pessoas da rua, descesse uma casa para a pessoa morar, e uma escola para a criança pobre passar o dia inteiro na escola. O restaurante Graça alimenta hoje 150 moradores de rua. Nós vamos inaugurar em janeiro agora um projeto para tirar moradores de rua, e a escola ainda não. Por que eu estou falando isso? Como eu já disse, eu não vim legislar em causa própria. Eu estou falando isso que, quando nós estamos unidos, coesos, comprometidos, essa ideia de individualização, de individualismo, de egoísmo, isso não é uma ideia, eu creio na Bíblia, não sei vocês, e tenho todo respeito por quem não crê, isso não é uma ideia bíblica. Quando você lê a Bíblia, os 66 livros e cartas protestantes, com mais sete livros da Igreja Católica, quando você lê a Bíblia, você vê um Deus olhando para nós, porque quando Deus criou, no livro de Gênesis, ele colocou Adão, ele disse assim para Adão, politiquês, foi a palavra que Deus, Javé usou para Adão. O que Deus disse para Adão? Administre tudo, para que todo mundo se sinta beneficiado. O papel do homem, nessa sociedade, é administrar a criação de Deus. Cachorro abandonado, é responsabilidade nossa. Criança abandonada, é responsabilidade nossa. Gente doente na fila de hospital, é responsabilidade nossa. Essa ideia de individualismo, é coisa da filosofia moderna. Deus, ele nos vê como cacho de uva. Todo mundo é parte de todo mundo. A dor do CEP que está sentado aqui, tem que ser minha. A dor de uma criança que está doente no hospital, tem que ser minha. A dor de um pobre que tem fome, tem que ser minha. A gente tem que sentir a dor um do outro. Essa foi a ideia de Deus. Essa é a ideia bíblica. Então, entendendo essa ideia, desse egoísmo, dessa questão de monopólio, de proteraliado, desculpa, acho que saiu o som. Então, nós entendemos isso, e nós nos unimos, e nós entendemos que cruzar os braços, observar os problemas, as discrepâncias e os problemas que existem na nossa cidade, seria uma religião fingida, utópica, e para não cair na condenação profética, que Isaías disse assim, para toda a religião da época, 800 anos de Cristo. Vocês cantam com a boca, vocês levantam as mãos em suas reuniões, mas vocês não me honram, porque tem pobre na sua volta, porque tem fome na sua volta, porque tem sangue inocente sendo derramado, e vocês só ficam se reunindo. Então, nós como igreja, senhor presidente, a gente se reuniu, e a gente organizou, e nós encontramos na nossa cidade, muita depressão, nós encontramos na nossa cidade, muita gente que tentou suicídio, nós tivemos vários casos de suicídio, só no mês, no setembro amarelo, então assim, eu quero aproveitar essa oportunidade, dizer que isso é uma epidemia, alguém que está dizendo assim, eu vou me suicidar, por favor, considere esse fato, considere, e para terminar, eu há mais ou menos, há 10 anos, eu trato com pessoas depressivas, e nesses 10 anos, eu perdi uma moça de 27 anos, com 3 faculdades, e eu perdi um amigo aqui em Cabo Frio, que todo mundo conhece, os dois casos que eu perdi, eu não acreditei, a pessoa falava comigo constantemente, que ia se suicidar, e eu não acreditava, eu achava que aquilo era uma forma de chamar a atenção, então hoje, eu uso esse espaço, para dizer para vocês, que nós estamos, vivendo uma epidemia de suicídio, isso vai acontecer, pode acontecer na minha família, pode acontecer na sua, pode acontecer com você, então nós como igreja, organizamos o Setembro Amarelo, fomos para a praça, com psicólogos, abrimos as portas do nosso coração, para receber todas as pessoas, e com isso, nós encontramos, muitas pessoas, que foram, graças a Deus, a um trabalho de uma igreja séria, foram resgatadas, inclusive, nos 45 minutos, do segundo tempo, então assim, vim aqui nessa noite, agradeço ao vereador, Vanderlei Bento, pelo convite, agradeço a casa, todos vocês que me convidaram, e eu vim aqui como um amigo, para dizer a vocês, que nós como uma igreja nessa cidade, nós estamos aliançados com as dores dessa cidade, aonde existe uma dor nessa cidade, aonde existem áreas da nossa cidade, que tenham dores não resolvidas, nós como uma comunidade, estamos fazendo, tentando fazer a nossa parte, então, o Setembro Amarelo, foi uma atividade, de uma igreja, que abrangeu os outdoors, que vocês viram, as TVs, e a gente, tentando aliviar as dores, as dores da nossa cidade, estamos com as portas abertas, estamos lá, à disposição de vocês, não somos uma igreja religiosa, nós somos uma instituição organizada, sim, mas a serviço da comunidade, à disposição, desde o pobre, até o rico, e que seja para uma Câmara de Vereadores, que seja para professores, que chega para a Polícia Militar, que seja para católicos, que seja para espíritas, inclusive, que seja para aqueles que não têm religião nenhuma, nós somos uma igreja, com o coração aberto, para servir a qualquer pessoa, então, dentro desses 10 minutos, agradeço piamente, pela oportunidade, toda glória é dada a um homem, que um dia morreu por mim, toda glória dele, se não fosse por causa desse fato, eu nem estaria aqui, e eu quero terminar a minha fala, dizendo a todos vocês, que apesar de tudo, a gente sempre acredita, que poderemos ter dias melhores, Deus abençoe a todos vocês, e boa sessão. Agradecer mais uma vez ao pastor Fabrício Valadares, e explicar aqui, que o tema seria para fazer em setembro, mas por conta da utilização da tribuna, só conseguimos fazer agora, já expliquei no início, volto a falar, mas é muito importante, a palavra do pastor Fabrício Valadares, então, mais uma vez, agradeço, e a todos os amigos, que aqui também vieram, junto com o pastor Fabrício. Convidar o primeiro orador escrito, o vereador Rafael Peçanha, seu tempo regimental, será de 10 minutos. E lembrar, que temos aqui, Rafael, o nosso amigo, o parlamentar juvenil, o Patrick, da Escola Municipal Elza Maria Bernardo, que está visitando a Câmara hoje, que vai tomar posse, no dia 1º de novembro. Então, quero agradecer, a um dos 17 vereadores, que vão estar tomando posse aqui, o vereador Mirim, aqui, na nossa Câmara Municipal de Cabo Freire. Então, Patrick, obrigado pelo carinho de estar visitando a Câmara. Vereador. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito boa noite. primeiramente, fazer, das palavras do presidente, as minhas também, em relação ao Patrick, no Parlamento Juvenil, esse projeto, que surgiu, de uma iniciativa nossa, do nosso mandato, junto com o vereador Euseias, que procuramos, o presidente da casa, o vereador Aquiles Barreto, para que pudesse efetivar uma resolução que já existia na casa e que criava o Parlamento Juvenil, mas que nunca havia sido praticado. E o presidente, com bastante delicadeza, recebeu essa demanda e tem ajudado a implementar esse projeto, que é extremamente importante, senhor presidente, para que a juventude, para que os estudantes, para que os alunos participem da vida política e social da cidade. E que nós possamos, de vez, romper essa barreira entre o mundo político e o mundo da educação, através daqueles e daquelas que são as nossas esperanças, que são os jovens, os alunos dessa cidade. Nesse sentido, o pastor Fabrício esteve aqui agora há pouco e citou algumas passagens bíblicas que nos fazem refletir sobre assuntos como esse e como outros. E, quando o presidente lembra desse assunto do Parlamento Juvenil, que de comum acordo temos construído, pensamos na ideia de superar as diferenças políticas em prol de projetos e medidas que sejam importantes para a sociedade. Ou seja, estamos superando as vaidades, senhor presidente, que é, que são grandes problemas na política, não só de Cabo Frio, mas de todo o Brasil. talvez se todos os políticos fossem menos vaidosos, pensassem menos em si mesmos, certamente as políticas públicas aconteceriam mais a contento da população. E faz lembrar, obviamente, também a passagem bíblica de Eclesiastes 1, versículo 2, fala sobre a vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E é preciso que nós possamos superar essas vaidades. E falando em vaidade, senhor presidente, eu não poderia deixar de começar esse discurso falando de um outro fato que nos traz essa reflexão de superação da vaidade. Nessa semana, encaminhei o ofício à vossa excelência, a vossa excelência já teve ciência e tenho certeza que procurará proceder da melhor forma, sobre a necessidade de promulgação de um projeto de lei que foi aprovado por esta casa já há 11 anos, e que se encontra engavetado nas mesas e estantes do Poder Executivo, que é um bom projeto de autoria do ex-vereador Alfredo Gonçalves, que determina que a frota do município, que os carros do município, sejam emplacados no município. Ora, projeto mais do que evidente e importante, mas que até hoje, embora tenha sido aprovado por esta casa, há 11 anos, não foi sancionado pelo prefeito, o prazo já estourou há muitos anos, e aí caberia à Câmara promulgá-lo. Já tive oportunidade de exercer essa legislação com vossa excelência em relação a outro projeto, que foi o projeto de lei da Ficha Limpa Municipal, do ex-vereador Celso Caetano de Miranda, Celso Campista. Vossa excelência teve oportunidade de promulgar essa lei, muito importante, tenho certeza que neste caso será assim. Isso nos faz pensar os posicionamentos do Poder Executivo em relação à frota do município. Nós tivemos inicialmente um contrato emergencial com a empresa Connect, que aliás, é citada na CPI da Saúde de São Pedro Aldeia, em relação aos aluguéis de carros, todos emplacados fora do município. Hoje, nós temos uma movimentação do governo de recolher alguns desses carros para economizar suas despesas. Nós não discordamos desse posicionamento, mas nos entristecemos por ver que algumas secretarias e coordenadorias poderiam estar empenhando melhor o seu trabalho com esses veículos estão sendo prejudicados por um erro no início. Talvez, se lá atrás, digo até em outros governos, essa lei já tivesse sido sancionada e nós tivéssemos a frota emplacada no município de Cabo Frio, nós teríamos direito a uma parcela maior do IPVA e teríamos uma arrecadação melhor e poderíamos sustentar melhor a nossa frota. Então, é muito fácil exigir do morador do habitante de Cabo Frio que emplaque o seu carro na cidade para ajudar o município a arrecadar, mas o poder público não faz o seu dever de casa. E me impressionou esses dias, senhor presidente, há alguns meses, na verdade, uma campanha publicitária da prefeitura incentivando que o cidadão emplacasse o seu carro na cidade. Mas a prefeitura não dá esse exemplo e seus carros são de fora, não recolhem IPVA para o município. Então, nesse sentido, a gente está encaminhando esse pedido de sanção tácita de promulgação dessa legislação para que nós possamos avançar nessa direção. E ainda falando de vaidade, senhor presidente, eu não posso deixar de reforçar antes de entrar nos temas da pauta especificamente que hoje é dia 19 de outubro e hoje nós completamos 30 dias que esta casa enviou para a prefeitura um requerimento que foi aqui aprovado que solicita informações sobre a empresa Prime. E esse é o prazo regimental, 30 dias. Mas, como nós estamos falando de vaidade, eu não poderia ser vaidoso ao ponto de dizer que o prazo estourou agora. Não. O prazo estoura daqui a 5 horas e meia, porque até meia-noite de hoje a prefeitura tem ainda a prerrogativa de responder a esta casa dentro do prazo regimental o que foi solicitado. e nós esperamos que seja uma resposta boa, convincente e vamos aguardar o posicionamento do executivo. Nobre vereador, só para corroborar, hoje foi um dia, peço até aqui essa compreensão, hoje foi um dia que retornei aqui a esta casa, que eu estava com a licença paternidade que o meu filho nasceu e já recebemos a resposta da prefeitura, hoje já encaminhei para o seu gabinete essa resposta, mas deve estar no trâmite ainda, mas eu encaminhei essa resposta, deve ter mais ou menos uma hora, então já existe a resposta da prefeitura e já encaminhei para o seu gabinete assim como determina a lei e assim não fiz antes porque não estava na casa. Até peço essa desculpa ao nobre vereador. Agradeço ao presidente a informação, assim que chegar no meu gabinete eu lerei com calma e desculpas aceitas compreensível o motivo. Eu gostaria de avançar senhor presidente e aí falando de assuntos que estão em pauta que não serão votados hoje, mas que são importantes. Nós recebemos aqui na casa uma grande quantidade de vetos do prefeito a projetos de lei aprovados por essa casa. Tem vetos a projetos de minha autoria, de autoria do vereador Vanderlei, de autoria do vereador Vinícius e até de vossa excelência, presidente. E eles serão discutidos pela comissão de constituição e justiça e depois votados em seu parecer. E gostaria de citar que as justificativas dos vetos que o executivo nos encaminha, algumas delas têm sido muito estapafúrdias desde o início deste ano. projetos que não geram despesa o poder executivo responde dizendo que não pode aprovar porque geram despesas. Me lembra o caso do projeto de lei do vereador Vanderlei sobre o Diário Oficial Eletrônico onde a justificativa foi a geração de despesas. Tem um projeto de lei que foi aprovado por esta casa que obriga o poder executivo a colocar nos seus materiais que já são produzidos como carnês de IPTU mensagens de combate à violência à mulher. E o projeto foi vetado porque o prefeito disse que há gasto. Olha, os carnês já são feitos, os boletos já são feitos. A gente só está pedindo para incluir na impressão duas linhas com mensagens de combate à violência contra a mulher. Isso é despesa? É impressionante esse posicionamento do poder executivo e ele precisa ser repudiado. Eu espero e torço para que a Comissão de Constituição e Justiça emita um parecer contrário a este veto e que essa casa possa rever essa decisão do prefeito. Outro fala sobre um projeto que coloquei inclusive solicitado pela Asa Erla que impede instalações de energia elétrica com cabeamento exposto. O argumento foi que não existe legalidade do município legislar sobre isso já que é um contrato da união com a empresa. Ora, é preciso lembrar que este contrato também prevê que as instalações têm que ser feitas com segurança. Então, a lei municipal simplesmente está reforçando aquilo que já é contratado entre união e empresa e que a empresa não tem cumprido. Nesse sentido, a nossa legislação também está buscando legislar sobre o espaço público, cuidar da segurança das pessoas e o argumento de que a competência é da união, de que a competência é do contrato e aqui, quando nós tivemos a presença da Prolagos na tribuna livre em determinado momento, todas as respostas, né, vereador Ediland, eram as mesmas, o contrato está previsto, o contrato prevê, está no contrato. A gente precisa lembrar, vereador Guilherme, que gosta dessa área de direitos, assim como eu, embora seja da área e eu seja só um curioso, que existe a responsabilidade social do contrato. Não basta estar contratado, é preciso que esse contrato esteja ligado aos princípios gerais de direitos. Então, precisamos rever esses posicionamentos de poder executivo, eu tenho confiança que esta casa derrube alguns ou todos esses vetos, como já aconteceu em outros momentos. E, nesse sentido, eu gostaria só de encerrar falando sobre duas questões que já estão sendo recorrentes na nossa fala, mas a gente precisa reforçar. Primeiro, a nossa discussão sobre o projeto de lei de eleição para diretores. Nós recebemos este projeto aqui nesta casa no dia 22 de setembro e ainda não tivemos a oportunidade de votá-lo e discuti-lo. Estamos caminhando para isso. Nós, vereadores e vereadoras, temos conversado bastante sobre isso, discutindo nossos posicionamentos, tentando encontrar entendimentos e a gente vai estar encaminhando, na próxima sessão, uma emenda que estende o prazo de eleição para, no máximo, até 10 de dezembro. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos discutir essa lei nesta casa. E aí o prazo encontra-se prejudicado. Nós apresentamos, na última sessão, uma emenda que estende a questão da proibição de reeleição eterna também para diretores adjuntos e dirigentes, que, na verdade, olha que interessante, retorna a uma posição que, inicialmente, o sindicato tinha pensado nas suas conversas internas. Então, bom saber que toda a casa assinou e votou uma emenda que concorda com as intenções mais originais do CEP. Que interessante isso. Bom saber. e assim a gente está evoluindo nessa discussão, amadurecendo. Tenho conversado com o presidente da casa, com o líder do governo sobre isso. Estamos em vias de votar esse projeto que é extremamente importante para a categoria. E, para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar de reforçar e de lembrar que, hoje, nós estamos no 13º dia útil do mês de setembro, de outubro. E, muitos servidores continuam sem pagamento. na educação, em outras áreas. E nós vemos a manutenção do mesmo problema. Sem falar nos aposentados. E, hoje, apresentamos uma emenda ao projeto que cria uma espécie de conselho do Ibascaf, não é, vereador Miguel? Que todos... Um comitê... Desculpa, obrigado, vereador Guilherme. Que inclui a participação de representações de aposentados, associações de aposentados e da OAB, neste comitê, para tentar torná-lo mais democrático. Um comitê que é obrigatório por uma portaria federal do Ministério da Previdência Social e a ideia da emenda é melhorar a acessibilidade da população, da representatividade da população neste órgão. Mas, se essa é uma boa medida da Casa, senhor presidente, nós não podemos esquecer que, de todas as coisas ruins, a mais maligna é deixar os aposentados à míngua, sem receber seu salário ou recebendo parte dele apenas migalhas. Esse é um posicionamento que não pode mais acontecer. E, nesse sentido, a gente encerra apelando, mais uma vez, para a revisão das contas do município e a aplicabilidade da Lei 10.22 de 89, que prevê a prioridade de pagamento para os aposentados. E que esse direito se estenda a todos os servidores que continuam trabalhando sol a sol. E aí, eu citei aqui Eclesiastes 1.2, que também fala sobre isso, no versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Lembrando que o salário dignifica o homem e a mulher, a gente precisa encerrar reafirmando esse direito fundamental e cobrando para que ele seja praticado acima de qualquer interesse, de interesse do lixo, de interesse do carro alugado, de interesse do meio-fio que é pintado pelas tintas que estão consumindo o nosso dinheiro e tantos outros interesses. Nesse sentido, senhor presidente, eu encerro e gostaria de agradecer a participação de todos. Muito boa noite. Segundo orador inscrito, eu peço, Arthur, que possa convidar o Vanderlei Bento. Segundo orador inscrito, o nobre vereador Vanderlei Bento, seu tempo regimental, Vanderlei, será de 15 minutos por ser líder e dar oposição. Boa noite, senhor presidente, serei breve. Desculpe pela ausência na plenária que eu estava dando atenção ao convidado, ao pastor Fabrício, que veio falar aqui de um tema relevante, que é o setembro amarelo. que é o aumento do suicídio, que é o aumento do suicídio, nessa crise, e com essas gestões que está sendo imposta no Brasil todo, vem aumentando muito. Então, é uma epidemia de verdade, os servidores precisam ter esse tipo de acesso de saúde psicológico, Senhor presidente, vim falar rapidamente do veto da adequação da lei 13.022, a guarda municipal e o Cabo Frio, no qual o prefeito vetou minha lei, dizendo que era inconstitucional. Eu não tive tempo de estudar na íntegra, mas eu sei que teve um acordo entre as partes, guarda municipal e prefeitura. O prefeito falou que irá mandar uma mensagem, ou seja, quando a ideia da oposição não pode ir para frente. O que vale, a ideia pode ser a mesma, mas tem que ser a ideia do governo. Tem que aceitar, mas se for para ajudar a classe dos guardas municipais e valorizar a classe, eu aceito. saio da briga, mas vou continuar cobrando. Vou esperar essa mensagem chegar aqui na Câmara Municipal, do prefeito. Eu não vi estudo de impacto financeiro do governo, não vi intenção de colocar na LDO. Está muito esquisito. Essa conversa que o prefeito, o ano que vem, vai ajudar, vai colocar a lei em vigor, existe questões a serem resolvidas que não pode colocar para valer no mesmo ano que a lei passa, não. Então, se chegar aqui no ano que vem, no meu entendimento, a lei só vai começar a vigorar em 2019. Tem que ser de um ano para o outro. Por isso que eu queria que a lei seja sancionada esse ano. Mas, respeitando que teve um representante do sindicato conversando com o prefeito, me retiro da discussão, só me coloco à disposição, se precisar cobrar, irei cobrar, porque, como eu já disse aqui, momento eleitoral, todo mundo vai na guarda municipal falando que o guarda tem que ser valorizado e tem que ser valorizado e o meu projeto foi vetado. Muito obrigado, senhor presidente. Convidar o terceiro e último orador inscrito, o vereador Miguel Alencar. Seu tempo regimental será de 15 minutos. Quero agradecer a presença do pastor Marcelo do PRB, nosso primeiro suplente do PRB, a vereadora da Câmara Municipal de Cabo Frio e o nosso querido amigo também, Rogério Garcia de Itamujo. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, futuro presidente, boa noite, CEP, boa noite, assistência. Eu vou começar falando aqui sobre o assunto tratado pelo vereador, no vereador Randele Bento. o senhor está um pouco enganado na questão que diz que o governo não se comprometeu da forma correta, apenas para colocar que como o senhor não estava na reunião, tinham dois vereadores na reunião, eu estava presente como líder do governo e o atual presidente da Câmara, Raquiri de Barreto, estava presente, junto com representantes da Guarda Municipal, eu prefeito, eu procurador do município e foi explicado o motivo do veto, que era vício de iniciativa, não cabe ao legislativo mandar esse tipo de mensagem, então nós fizemos o trabalho de levar o assunto ao prefeito e o prefeito acordou que a mensagem vem para casa no primeiro semestre do ano que vem e permitiu que nós vereadores, pode ser o senhor, como pode ser qualquer outro vereador da casa e eu posso me comprometer com isso, de fazer essa modificação na LDO, de acrescentar na LDO para o ano que vem, então a informação que o senhor passou não está correta, apenas passando toda a informação, dizendo que não está, que não vai ser colocada na LDO esse ano, para o ano que vem, vai ser colocado, nós vereadores vamos colocar, então nós vamos colocar, é isso que eu estou querendo dizer para o senhor, então como o senhor não estava presente, o senhor não tinha a informação correta. Só para direito de resposta, pedir a parte, se me concede, já que o vereador Miguel e o vereador Aquiles estavam presentes, então, que encampem essa briga agora, essa bandeira, que seja de vocês, seja do presidente Aquiles, seja do Miguel, eu fiz a minha parte, eu fiz o projeto, várias cidades, foram utilizadas, os projetos da Câmara Municipal, de iniciativa do legislativo, para fazer adequação à lei 13.022, aqui em Cabo Frio, não pode, se pode, na maioria da cidade, não pode aqui, eu não consigo entender, mas, vai ser uma alegria, se você comprar, essa briga, assim como o Guilherme, eu sei também que compra, e o vereador Aquiles, que estava na reunião, comprar essa briga para a Guarda Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador. Tenho certeza que o vereador Guilherme estará com a gente nessa, nessa batalha, para poder, ter adequação aqui no município. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui na tribuna, é falar sobre o meu requerimento, de moção de aplauso, à escola municipal, professor Dilso Duarte, a escola que eu tive o enorme prazer de estudar durante a quinta e a oitava série. Hoje eu sou o que sou por ter passado pela escola Dilso Duarte, e estou apresentando esse requerimento aqui, gostaria de ter o apoio dos vereadores para aprovar o requerimento. Foi nessa escola, senhor presidente, que eu gostaria de deixar um dito aqui, que eu aprendi, que eu acho que é preciso ter respeito. Eu tenho visto muito aqui, a gente está numa discussão dentro da casa de uma matéria sobre direção escolar, onde cada vereador está tomando o seu posicionamento da forma que acha ideal, cada vereador está pensando a forma que tem que votar, está analisando a matéria, está conversando com as partes, tem conversado com o sindicato, tem conversado com a secretaria, tem conversado com os diretores de escola, tem conversado com os alunos, mas eu acho que falta, para o senhor presidente, nove vereadores, eu acho que falta um pouco mais de respeito pela decisão que o vereador vai tomar. Eu acho que cada um pode tomar a sua decisão. e se a decisão não vai de encontro com alguém ou com alguma categoria, eu acho que essa decisão tem que ser respeitada de alguma forma. O vereador tem os motivos dele para saber o porquê que vai votar da forma que ele pensou em votar. Então, acho que a gente precisa de respeito. Eu acho que, quando chega num certo momento de nós estarmos aqui na sessão e estar escutando questões de vamos botar a cara no poste, vamos falar mal no Facebook, eu acho que isso num Estado democrático direito, a gente precisa ter discussão. eu me propus a discutir a matéria, eu sentei quem eu achei devido para discutir a matéria, eu estou tomando o meu posicionamento, mas eu tenho certeza que cada vereador que vai tomar o seu posicionamento. Mas isso não quer dizer que o posicionamento desse vereador, só porque não agrada uns ou os outros, dá o direito dessas pessoas e irem difamar esse vereador, seja no Facebook, seja no poste, seja onde for. Eu acho que nós precisamos buscar o respeito e eu peço isso a todos. É isso que é interessante aqui e eu tenho visto o próprio sindicato indo nos gabinetes conversar, explicar a matéria, eu tenho visto o vereador Rafael Peçanha tentar lutar pela matéria e explicar e montando a visão dele. Eu tenho feito a minha parte, todos aqui fazem a parte, eu tenho visto, escutado os outros vereadores que têm uma outra visão, mas o que eu peço é respeito. Porque quando não tem o respeito, fica muito difícil a gente tentar entender o motivo da matéria. Acontece isso. Semana passada aqui, a discussão saiu completamente do rumo e começou, levou para uma viés que não tem necessidade de ameaça. Eu, pelo menos, quando eu lembro de professores e quando eu lembro de educação, eu lembro de respeito. Então, é isso que eu busco. Eu gostaria de, pelo menos, se a minha posição vai de encontro com o sindicato ou vai de encontro com a secretaria ou vai de encontro com qualquer outra categoria, eu gostaria que minha posição seja respeitada e, pelo menos, seja discutida e seja escutado o meu posicionamento. E não apenas dito que eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado e eu vou sofrer o que for que for para sofrer. Aqui, a gente está aqui para defender ideais. Eu defendo meus ideais o tempo todo. Então, eu gostaria de pedir respeito para todos os colegas da casa. Essa matéria vai para a pauta terça-feira que vem e eu tenho certeza que o resultado vai ser benéfico para todos da cidade de Cabo Frio, para a rede municipal. Eu tenho certeza disso. Estarei defendendo os meus ideais o tempo todo. Obrigado. Obrigado. Não havendo mais oradores para utilizar a tribuna, queria lembrar e agradecer também a presença de Leia Paixão. Cadê Leia? Leia. Obrigado pelo carinho, Leia, de participar aqui com a gente. Seu presidente do PSC me fez lembrar. Jefferson Vidal. E mando um abraço para Jefferson. Não havendo mais oradores inscritos, passo para a deliberação do dia. Projeto de Lei 223. Projeto de Lei 223, 2017, no ouvinte Marcos da Rocha Mendes. O ofício 64, 2017, dispõe sobre a criação do Comitê de Investimento do Regime próprio da Previdência Social do Município de Cabo Frio. Eu iria encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, mas existe aqui um requerimento de urgência. Então, o requerimento 149, 2017, promovente um terço de vereadores, requer urgência em discussão única nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Redação Final para o Projeto de Lei 223, 2017. Então, coloco o projeto de requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, os municípios como estão, requerimento de urgência aprovado. A matéria volta logo ao final dessa sessão, a instalação da extraordinária, volta a matéria para ser votada. voto 16, 2017, promovente ofício GAPR 57, 2017, voto 16, 2017, dispõe sobre o veto total ao projeto de lei nº 37, 2016, de autoria do vereador Vinícius Caetano Corrêa, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. voto 17, 2017, promovente ofício GAPR 58, 2017, voto nº 17, 2017, dispõe sobre o veto total ao projeto de lei nº 32, 2017, de autoria do vereador Rafael Pessanha de Moura, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Veto 2018, 2017, ofício GAPR 59, 2017, do veto 18, 2017, sobre o veto total ao projeto de lei nº 34, 2017, de autoria do vereador Aquiles Barreto, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Veto 19, 2017, ofício GAPR 60, 2017, veto total nº 19, 2017, ao projeto de lei 38, 2017, da autoria do vereador Rafael Pessanha, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Veto 20, 2017, promovente Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPR, nº 61, 2017, veto de nº 20, de 2017, dispõe sobre veto total ao nº 20, 2017, ao projeto de lei 49, 2017, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento. Veto 21, 2017, promovente Marcos da Rocha Mendes, ofício GAPR, 62, 2017, veto total nº 21, de 2017, ao projeto de lei complementar, nº 01, 2017, de autoria do vereador Vanderlei Rodrigues Bento, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 206, de 2017, promovente, vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com empresa particular de Constituição Civil para a construção do cemitério vertical, encaminhar para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 2015, 2017, promovente, vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, institui a campanha permanente de conscientização da depressão infantil e na adolescência no âmbito municipal e das outras providências, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 82, 2017, promovente, vereador Rafael Peçanha de Moura, confere o título do cidadão de cabofrense à senhora Cátia Cristina Lobo, Isai e Gurgel. Coloco o projeto de resolução em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 83, 2017, promovente, vereador Rafael Peçanha de Moura, confere o título do cidadão de cabofrense ao senhor Fernando de Oliveira Pinto, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 94, 2017, promovente, vereador Gerson Vidal Pinheiro, confere o título do cidadão de cabofrense ao senhor Reginaldo Evangelista da Silva, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 95, 2017, promovente, vereador Gerson Vidal Pinheiro, confere o título do cidadão de cabofrense ao senhor Antônio Carlos da Silva Filho, em caminho para a comissão de Constituição e Justiça. Requerimento 139, 2017, promovente, vereador Rafael Peçanha de Moura, requer o ortógrafo de moção de aplausos ao senhor Fabiano Ramiro de Magalhães. Coloco o requerimento em discussão. Não aguento quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, como estão, requerimento aprovado. Requerimento 148, 2017, novento, vereador Miguel Fornacear Alencar. Requer a ortógrafo de moção de aplausos à escola municipal professor Edilson Duarte. Vereador, não sei se podia falar do convite aqui na tribuna, não, mas no mesmo momento que recebi o requerimento, recebi também um convite da escola municipal professor Edilson Duarte, que convida para o baile de 40 anos no dia 28 de outubro, que a escola vai fazer 40 anos. Então, quero parabenizar a Palmeira, diretora do Edilson, e dizer que estarei lá. Não sei se eu poderia estar falando do convite aberto dos 40 anos, mas me fez lembrar aqui do requerimento. Então, depois a Palmeira me puxa a orelha. Requerimento 148, 2017, novento, vereador Miguel Fornacear Alencar. Requer moção de aplausos, coloco o requerimento em discussão. Não aguento quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Indicação de número 270, de 2017, pro novento, vereador Jefson Vidal Pinheiro. Solicita, senti-se ao prefeito, a criação de projetos sociais na praça do bairro Maria Joaquina. Coloco a indicação em discussão. Não aguento quem queira discutir, coloco a indicação em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Indicação aprovada. Indicação de número 301, de 2017, promovente vereadora Letícia dos Santos Jota. Solicita, senti-se ao prefeito, uma intensificação da coleta de lixo no bairro Vila do Sol. Coloco a indicação 301 em discussão. Não aguento quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, permaneçam como estão. Indicação aprovada. Indicação 304, de 2017, promovente vereadora Alexandra dos Santos Codesso. Solicita, senti-se ao prefeito municipal, a realização do pré-natal no atendimento ambulatório dos hospitais municipais, no hospital municipal Otime Cardoso dos Santos. Coloco a indicação em discussão. Pediu ao primeiro secretário que possa fazer a leitura da justificativa. O pré-natal é o acompanhamento médico que toda gestante deve ter a fim de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê. Durante toda a gravidez são realizados exames laboratoriais que visam identificar e tratar doenças que podem trazer prejuízos à saúde da mãe ou da criança. É importante que as futuras mamães comecem a fazer seu pré-natal assim que tiverem a gravidez confirmada ou antes de completarem três meses de gestação. Alguns exames feitos durante o pré-natal são importantes para detectar problemas como doenças que possam afetar a criança ou seu desenvolvimento no útero. Atualmente o pré-natal é ofertado no Centro de Saúde Oswaldo Cruz o que dificulta o acesso das munícipes que residem na área periférica de Cabo Frio. Muitas gestantes não têm dinheiro para pagar passagens até o posto. A realização do pré-natal no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos para gestantes residentes no bairro Jardim Esperança e de Jacências irá facilitar o acesso. E como vimos o pré-natal é de extrema importância para as futuras mamães pois é através dele que alterações são detectadas e tratadas a tempo evitando-se assim problemas para a saúde da mãe e do bebê. Lida a justificativa, seu presidente. Feita a leitura da justificativa pedido da autora Alexandra Codesso coloco a indicação 304 ainda em discussão. Não vendo quem queira discutir coloque em votação os favoráveis como estão indicação aprovada. Indicação 307 2017 promovente vereadora Letícia dos Santos J solicita o senhor prefeito a manutenção e o conserto do semáforo em frente ao polio esportivo em Tamoios. Coloco a indicação 307 em discussão. Não vendo quem queira discutir coloque em votação os favoráveis como estão indicação aprovada. Projeto de lei 43 2017 promovente vereador Teiro da Costa Jair Mijunio assunto torna obrigatória a divulgação mensal da relação dos 30 maiores fornecedores e prestadores de serviços em geral da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir o novo vereador Rafael Peçanha. Senhor presidente nós analisamos o parecer contrário da CCJ em relação a esse projeto de lei que é de 2013 de autoria do então vereador Taylor da Costa Jasmin que obriga a divulgação mensal dos 30 maiores fornecedores e prestadores de serviço da Prefeitura e nós não encontramos nenhum motivo para concordar com o parecer ou seja nenhum motivo para impedir que essa lei possa prosseguir. Um dos argumentos da comissão que não é o único mas é um deles diz respeito ao fato de que divulgando os 30 maiores fornecedores os menores ficariam de certa forma escondidos dessa divulgação que é um fato mas não entendo que isso obste o prosseguimento da legislação podemos ter uma legislação que obriga a divulgação dos 30 maiores fornecedores e depois fazer uma legislação que obrigue de todos não acho que pelo fato de uma lei contemplar apenas um pedaço de uma política pública necessária ela seja inconstitucional ou esteja errada ou não possa haver prosseguimento acho pelo contrário que é uma legislação que aumenta a transparência dos gastos públicos e aumenta o princípio da publicidade dos gastos da prefeitura então não vejo motivo para concordar com o parecer e nesse sentido eu estou manifestando que vou votar de forma contrária ao parecer e a favor do projeto o projeto de lei o parecer contrário da comissão de condição de justiça ainda em discussão não vendo quem queira discutir coloque em votação os favoráveis como estão temos registrado dois votos contrários mas parecer contrário é aprovado projeto de lei 191 2013 parecer contrário da comissão de condição e justiça promovente vereador Taylor da Costa Minjúnior dispõe sobre instituição do passe livre para estudante da rede pública no município de Cabo Frio coloco parecer contrário da comissão de condição e justiça em discussão para discutir o novo vereador Rafael Pessanha também em relação a esse projeto senhor presidente analisando é preciso lembrar trata-se de um projeto de lei também de 2013 que foi discutido pela categoria ou seja pelos estudantes pelos alunos pela ERG principalmente mas também por outras instituições que formularam uma proposta de projeto de lei para que o então vereador Taylor pudesse assinar que fosse ao encontro das expectativas dos estudantes no que se refere ao passe livre que é uma luta histórica da categoria na cidade de Cabo Frio e em todo o Brasil então um projeto que foi proposto pelos estudantes encaminhado para a Câmara ser derrubado não é um posicionamento que nós concordamos um dos argumentos da comissão de constituição e justiça no parecer é que já existe lei vigente referente a questão do passe livre o que é um fato entretanto no último artigo como é praxe nos projetos de lei fala-se sobre a revogação genérica de outros dispositivos que sejam contrários àquela lei embora não haja uma revogação expressa concreta sobre a legislação que está em vigor atualmente sobre o passe livre eu entendo que isso não seja motivo também para obstar o prosseguimento do projeto ora faríamos uma emenda citando a lei que seria revogada expressamente por essa legislação ou entenderíamos que o último artigo que revolga qualquer disposição em contrário revogaria também aquela legislação então não vejo motivos nem técnicos nem sociais muito menos para concordar com esse parecer nesse sentido por ser um desejo da categoria dos estudantes e por não ver nenhum impasse técnico ou jurídico para o seu prosseguimento eu voto contra o parecer da comissão de constituição e justiça a favor do projeto que foi pensado pelos estudantes pelos alunos de Cabo Frio coloco o parecer contrário da comissão de constituição e justiça ainda em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação os favoráveis pelos como estão temos registrado dois votos contrários Rafael Peçanha e Vinícius Corrêa parecer contrário aprovado projeto de lei complementar número 05 2017 novento vereador Rafael Peçanha de Moura altera a lei complementar número 12 de 27 de junho de 2012 e da outra providência projeto de lei complementar 5 de 2013 coloco o parecer contrário da comissão de constituição e justiça em discussão para discutir o nome vereador Rafael Peçanha vou pedir música no Fantástico hoje vereador Guilherme mas só para citar trata-se de um projeto de lei complementar de minha autoria que busca regular uma questão que há muitos anos os servidores de Cabo Frio buscam que é a regulamentação dos processos de remoção e remanejamento que a gente tem no PCCR não contemplados de maneira específica sem detalhamentos então apresentei um projeto de lei complementar que altera o PCCR para criar essas regras e organizar esse processo o parecer da CCJ entende que não é prerrogativa do legislativo fazer esse tipo de proposição mas sim do executivo por se tratar de uma questão de administração pública eu tenho a discordância em parte porque na verdade existe uma discussão grande sobre o que é e o que não é prerrogativa do poder executivo no que se refere a administração pública porque se nós estendermos muito essa interpretação jurídica a gente pode chegar num ponto em que o vereador não vai poder propor quase nada mas nesse sentido tive até conversando com o vereador um pouco antes sendo derrubado esse projeto ou seja se o parecer receber o posicionamento da maioria da casa vou votar contra claro nós faremos via indicação ao prefeito para que possa fazer essa alteração na legislação discordando da forma entendo que a forma tem que ser o projeto de lei complementar pela casa mas se for rejeitado faremos de outra forma porque o importante é que o servidor tenha o seu direito atendido então declaro meu voto contrário ao parecer a favor do projeto coloco parecer contrário da comissão de condições de justiça ainda em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação os favoráveis como estão também registramos dois votos contrários parecer contrário aprovado não havendo mais matérias para serem deliberadas a aba tribuna para explicação pessoal pela ordem do novo vereador Blau Blau vereador você que é um um admirador da Nazaré não vou não preciso guardar que minha boca não é baú quando entrou o pastor Fabrício Valadares aqui Letícia ela perguntou ele é casado achou um bonitão então se Fabrício ainda estiver aí estou logo falando que Nazaré está interessado do pastor Fabrício boa noite a todos boa noite a mesa diretora boa noite nobres pares ao SEB presente e a todos que nos assistem bom minha fala hoje é rápida e simples estou preocupado e muito não sei como é que vai reagir a categoria pelo qual eu represento aqui também umas delas nesse município que são os empreendedores individuais Edilan recadastramento não aconteceu quero saber se eles vão ter pressão se vão ser caçados na hora de trabalhar no verão chegar lá vai ter ditadura que não vai poder montar isso não vai poder fazer aquilo aqui não pode lá não pode não houve passou está se passando dez meses não se houve um planejamento não sabe o que vai acontecer não sabe nada projeto verão não aconteceu nós não temos nem banheiro para atender a população que é um turismo nato que a nossa cidade hoje depende do turismo para viver que olha o caos hoje os servidores os aposentados com salários atrasados a culpa pode ser da crise mas nós temos que buscar solução nós temos vários gestores hoje na mesa sentado ao lado do prefeito que quer melhorar a cidade mas não estão procurando ajudar o prefeito não adeio o nosso secretário em relação ao código de posturas que já está tramitando ao recadastramento só os funcionários o pessoal que quer trabalhar na praia em ruas e avenidas o pessoal da cidadania dos boxes vieram me cobrar hoje a gente quer pagar nossa energia nós não queremos que o município pague mais nossa energia é obrigação nossa mas não sai solução não sai um termo de ajuda de conduta o governo e os municípios em relação a isso e eu peço ao prefeito que melhore a situação que esse povo não seja maltratado que eles hoje representam 30% da economia do município eles hoje representam o turismo que chega para ser bem atendidos eles querem melhorar eles querem padronização assim como teve aqui uma tribuna livre com a abacafe associação dos barraqueiros de cabo frio não estamos pensando que somos cora comercial não a gente quer melhorar a economia porque nós não temos empresas nós não temos emprego e a nossa maior empresa o maior emprego que temos hoje é o turismo são as praias de cabo frio que é uma beleza nata nós temos mais de 400 anos e eu espero que este governo dê dignidade para essa categoria e todas as outras que precisam uma boa noite a todos obrigado deixa a tribuna ainda aberta para a publicação pessoal não vendo mais quem queira utilizar a tribuna declaro a sessão encerrada já marcando uma extraordinária imediato peço aos vereadores que possam assinar o livro de presença de presença E aí 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 Pedir Pedir E aí 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 Requerimento 154 de 2017, para o evento de vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio, requer urgência nas comissões únicas da emenda modificativa número 43 de 2017. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis para as comissões como estão, requerimento aprovado para que a gente possa fazer a votação da emenda em urgência. Emenda aditiva 34 de 2017, para o evento de vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio, dispõe sobre emenda aditiva o artigo 15 do projeto de lei complementar 223 de 2017, que dispõe sobre a criação do comitê de investimentos do regime próprio social do município de Cabo Frio. Coloco, também existe aqui o requerimento de urgência sobre a emenda, requerimento 153 de 2017, para o evento de um terço dos vereadores, requer urgência em discussão única nas comissões de CCJ, comissão de finanças e orçamento, comissão de redação final para a emenda aditiva número 34 de 2017. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco o requerimento em votação, os favoráveis para as comissões como estão, requerimento aprovado. Emenda voltará para ser discutido. Emenda modificativa 4.2.2017, para o evento do vereador Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre emenda modificativa o artigo 9º, parágrafo 3º ao projeto de lei nº 223 de Autoria do Poder Executivo. Também existe o requerimento de urgência de nº 151 de 2017, para o evento de um terço dos vereadores, que requer urgência em discussão única nas comissões CCJ, comissão de finanças e orçamento e redação final para a emenda modificativa nº 42 de 2017. Coloco a emenda em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis para as comissões como estão, requerimento aprovado. Emenda aditiva 3.3.2017, para o evento do vereador Miguel Fornaceari Lencar, dispõe sobre emenda aditiva o artigo 15 do projeto de lei nº 223 de 2017, que dispõe sobre a criação do comitê de investimento do regime próprio social do município de Cabo Frio. Coloco também, existe aqui, o requerimento de urgência 152 de 2017, para o evento de um terço dos vereadores, requer urgência em discussões únicas nas comissões CCJ, comissão de finanças e orçamento e redação final, para a emenda aditiva de nº 33 de 2017. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis para as comissões como estão, requerimento aprovado. Todos os requerimentos estão com todas as assinaturas para serem colocadas em pauta, já fiz essa conferência. Colocando as quatro emendas para que a gente possa estar votando, necessitamos fazer em urgência, devido à urgência, temos que fazer uma outra extraordinária para fazer a votação dessas emendas. Então, peço cinco minutos para poder buscar as assinaturas, para que a gente possa voltar em uma outra sessão, ainda agora, ainda hoje, para que a gente possa fazer a votação da urgência da emenda dentro do projeto. Obrigado. 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 Peço ao primeiro secretário que possa fazer a chamada regimental na segunda extraordinária do dia de hoje. Obrigado. Aqueles Barreto, Adriano Vaz, Alexandra Codesso, Edilão Ferreira, Guilherme Moreira, Jefferson Vidal, Letícia Jota, Luiz Geraldo presente, Miguel Lencar, José Escoto, Rafael Peçanha, Ricardo Martins, Rodolfo Aguiar, Silvio Davi, Wagner Simão, Banderlei Bento e Vinícius Corrêa. Feita a chamada. Feita a chamada regimental e havendo coro suficiente, declaro aberta a sessão extraordinária. Emenda modificativa 43 de 2017, promovente vereador da Câmara Municipal de Cabo Frio, dispõe sobre emenda modificativa ao artigo 5º do projeto de lei nº 223 de 2015, de nº 23 de 2017. Coloco a emenda em discussão. As comissões reunidas exararam o parecer favorável da comissão de comissão de justiça, finanças e orçamento e redação final. Sendo o seu parecer favorável, coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, mas como estão, emenda aprovada. Emenda modificativa 42 de 2017, promovente vereador Rafael Peçanha de Moura, dispõe sobre emenda modificativa ao artigo 9, parágrafo 3º ao projeto de lei nº 223 de autoria do Poder Executivo. As comissões reunidas exararam o parecer favorável em discussão ao parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco o parecer em votação. Os favoráveis, mas como estão, emenda modificativa 42, aprovada. Emenda aditiva 33 de 2017, promovente vereador Miguel Farnassiara Alencar, dispõe sobre emenda aditiva ao artigo 15 do projeto de lei nº 223 de 2017, que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos em Regime Próprio Social do município de Cabo Frio. As comissões se reuniram, exararam o parecer favorável, coloco o parecer favorável em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, mas como estão, emenda aditiva 33, aprovada. Emenda aditiva 34 de 2017, promovente vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio, dispõe sobre emenda aditiva ao artigo 15 do projeto de lei nº 223 de 2017, que dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do Regime Próprio Social do município de Cabo Frio. As comissões se reuniram, exararam o parecer favorável, coloco o parecer favorável em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, mas como estão, emenda aditiva número 34, aprovada. Depois de aprovar as emendas, coloco o projeto de lei nº 223 de 2017, com as emendas já inclusas no projeto. Promovente, prefeito Marco da Rocha Mendes, ofício GAPRI 64 de 2017, nº 23 de 2017, dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do município de Cabo Frio. Parecer conjunto, analisando o projeto de lei nº 223 de 2017, dispõe sobre a criação do Comitê de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do município de Cabo Frio. As comissões de Constituição e Justiça, Finança e Orçamento, Alienação e Redação Final, opinam pela aprovação com a inclusão das emendas aditivas nº 33, 34 e as modificativas nº 42 e 4. Coloco o projeto de lei nº 233 de 2017, com as emendas inclusas no seu texto, em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, com as emendas como estão. Projeto de lei nº 223 de 2017, aprovado. Não havendo mais matérias para serem liberadas, encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos e nos vemos na próxima terça-feira. Boa noite a todos, muito obrigado. 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 Obrigado.